Fala galera do canal, tudo bom? O departamento de marketing do Santos passou por uma mudança significativa nas últimas semanas, com a saída do gerente Eduardo Rezende e a entrada de Armênio Neto para ocupar o cargo. A troca de comando chamou atenção, especialmente pelo histórico de Armênio como parceiro comercial da família de Neymar em trabalhos pessoais. A ligação do novo gerente com o astro do futebol brasileiro gerou especulações entre os torcedores sobre a possibilidade de um retorno de Neymar ao clube, mas a situação não é tão simples quanto parece. Armênio Neto trabalha com a família Neymar desde 2010, o que inclui projetos fora do âmbito esportivo, mas isso não significa necessariamente que a contratação do profissional esteja diretamente ligada ao retorno do atacante ao Santos. Neymar atualmente tem contrato com Alameda e Lau até meados de 2025 e enfrenta um período de recuperação devido a uma lesão, o que o manterá afastado dos gramados por até nove meses. Além disso, há a possibilidade de renovação contratual com o clube árabe. No entanto, é inegável o histórico de sucesso de Armênio Neto em relação ao marketing do Santos e a gestão da imagem de Neymar durante sua passagem anterior pelo clube. Foi ele o responsável por desenvolver estratégias que contribuíram para manter o atacante por mais tempo na equipe santista, ao garantir novos patrocinadores e aumentar consideravelmente seu salário por meio de acordos comerciais. Durante o período em que Armênio esteve à frente do departamento de marketing do Santos, o clube conseguiu atrair sete novos patrocinadores para Neymar, ampliando significativamente sua presença no mercado publicitário. Essa expertise demonstrada pelo profissional contribuiu para fortalecer a imagem do jogador e, consequentemente, do próprio clube. Apesar de sua saída do Santos em 2013, Armênio Neto continuou colaborando com a família Neymar em projetos relacionados à gestão da imagem do jogador, incluindo a NR Esportes, empresa responsável pela administração dos negócios do atleta. A relação entre Armênio e Neymar Paz se estendeu para além do ambiente santista, consolidando uma parceria duradoura e bem-sucedida. Portanto, a contratação de Armênio Neto pelo Santos pode representar um retorno às raízes e uma tentativa de resgatar o sucesso alcançado anteriormente no que diz respeito ao marketing do clube e a gestão da imagem de seus principais atletas. Apesar das especulações sobre um possível retorno de Neymar, é importante considerar que o cenário atual e os compromissos do jogador com seu clube atual podem influenciar qualquer decisão futura. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe o like e inscreva-se no canal.